Fala gente linda desse meu canal, tudo bem? Seguinte, hoje vou responder uma pergunta que eu também recebo com uma certa frequência. Como que a gente tem mais disciplina trabalhando em casa? E eu acho que eu posso falar sobre esse assunto, afinal eu comecei trabalhando em casa lá em 2011. A Like começou dentro da minha casa, num quartinho, e até hoje a Like funciona no terreno de trás. Portanto, eu ainda trabalho em casa, eu ainda tenho as dificuldades de quem trabalha em casa. E quais são essas dificuldades? Primeiro, as pessoas que vivem na casa com a gente, às vezes não entendem que a gente está trabalhando. Vitenza, eu tenho um filhote de 14 anos, às vezes ele entra ainda na Like, eu estou em reunião, Estou numa videocall com o cliente e ele... Mãe, eu quero dinheiro. Mãe, meu Uber chegou. Ainda tem essa dificuldade. Se eu não estivesse num escritório dentro de casa, talvez isso não acontecesse. A Marga, minha anja que trabalha comigo, na minha casa, às vezes também ela entra no escritório sem se dar conta de que ali está acontecendo uma atividade comercial, ou seja, o meu trabalho. Mas, quem trabalha dentro de casa, dentro de uma peça da casa, e às vezes nem tem uma peça só sua para trabalhar, é muito pior. Sei por quê, eu já passei por isso. Primeiro que as pessoas acham que a gente não está trabalhando, né? Ai, pode ir no mercado, pode ir no correio, pode fazer tal coisa, precisa me levar, precisa me buscar. Aí a gente está trabalhando. Filho, eu não entendi isso, marido, eu não entendi isso. Chega aquela cunhada e quer te mostrar um look novo. Toca o interfone com uma entrega e você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Alguém aqui se identifica com isso? Pois é, o conforto do lar é maravilhoso. A gente trabalha fora, pega trânsito, trabalha numa empresa. A gente sonha que trabalhar em casa vai ser tudo maravilhoso e nem sempre é assim. E o que a gente pode fazer para se blindar dessas situações? Bom, a primeira dica é a seguinte. Se você tiver um quartinho, uma salinha, uma portinha que dê para você fechar quando você estiver trabalhando, isso é o ideal. Se não tiver, paciência. É o dia que você possa. Mas isso é essencial. Fazer um ambiente que ali fique as suas coisas e seja o seu trabalho, sim. Mesmo que você não pegue o trânsito, mesmo que você não pegue o carro, mesmo que você não pegue um ônibus, mesmo que você trabalhe ali, você tem um espaço que é dedicado só ao seu trabalho. Uma outra coisa que eu acho bem importante é ter horário. Então, vamos lá. Eu trabalho das 8h às 5h ou eu trabalho das 8h ao meio-dia, das 2h às 6h e esse é o meu horário de trabalho. E quando eu vou trabalhar, mesmo eu estando em casa, eu coloco uma roupa de trabalho, eu arrumo o meu cabelo, mesmo que eu não vá fazer lives ou stories, mas eu comunico para a minha mente que agora é a minha hora de expediente, ou seja, a minha hora produtiva. Isso vai ajudar você a dizer não, a dizer não para o seu filho, a dizer não para a sua auxiliar, a dizer não para a cunhada, a dizer não para qualquer pessoa que venha falar com você. Porque você está aparamentado, aparamentada com a sua farda de guerra, com a sua veste do trabalho. Isso é importante. Se a gente vai trabalhar de pijama, parece menos ainda que a gente está trabalhando. Gente, eu não estou falando que é errado. Eu ainda hoje trabalho de pijama. Às vezes eu fico fazendo alguma coisa de manhã ou antes de ir para a like, estou trabalhando, estou no celular, mas ainda estou de pijama. Mas detalhe, as pessoas que estão ali em casa, eles não reconhecem que eu estou trabalhando, tá? Então isso é bem importante. Você vai mostrar para as pessoas que naquela hora você está trabalhando. E é o seu comportamento que é capaz de mostrar isso. E uma outra coisa, já que a gente falou das pessoas, que tem que reconhecer que a gente está trabalhando, a gente tem que comunicar isso para elas. Além do nosso comportamento, a gente pode comunicar verbalmente. Então, marido, filho, nesse horário aqui, tal a tal hora, a mãe vai estar se concentrando naquilo que ela tem que fazer. Então, nesses horários aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês vão bater na minha porta, só se for urgente. Se não for urgente, vocês vão considerar que a mãe está no escritório da empresa, que a mãe está em outro lugar onde a mãe estava quando a mãe trabalhava fora. Hoje a mãe trabalha em casa, mas ela ainda trabalha. Então, essa comunicação com todas as pessoas, seja os pais, seja a cunhada, seja o irmão, para quem é solteiro e mora ainda na casa dos pais, é fundamental. Você tem que explicar e você tem que se comportar explicando que você está trabalhando a todo momento. Esse é o desafio de trabalhar em casa. Não existe bônus se não houver ônus. Essa comunicação, ela precisa existir tanto na sua aparência, no seu comportamento, quanto na sua verbalização do que está acontecendo. Sem briga, tá? É uma coisa leve, é combinar. Combinar não sai caro. Então, dentro desta combinação, outra coisa que você pode fazer, que eu fazia bastante quando eu ia trabalhar no quartinho, no meu primeiro ano de like, era o seguinte, ó, eu estou entrando para trabalhar. Alguém precisa falar comigo? Alguém precisa de alguma coisa? Precisa que eu decida o almoço? Precisa da minha opinião para alguma coisa? Não? Ah, beleza. Então, quando eu sair, conversamos. E você tem que fazer isso every day, ou seja, todos os dias. Todos os dias você vai combinar com as pessoas. Ó, estou saindo. Como se você estivesse saindo para ir para o trabalho. É uma despedida. Ó, vou entrar para o trabalho, tá? Agora eu não posso mais ser interrompida. É como se você dissesse, tchau, mamãe está indo trabalhar. Essa é uma dica que funciona muito. Vai por mim que eu já fiz isso. Outra combinação que funciona muito com o pessoal de casa, que é um pouco abusado, assim, que não entende muito bem o seu novo operacional de trabalho em casa é, bate na porta. E aí vale a pena fazer um quadrinho para botar na sua porta. Por favor, bata antes de entrar. Aí você explica para a pessoa que você pode estar fazendo uma live, que você pode estar fazendo uma videocall com o cliente, que você pode estar fazendo alguma coisa e que a interrupção, sem combinação, pode prejudicar o seu trabalho, logo, prejudicar o seu sustento. Não tem erro. Se a gente explica desse jeito, as pessoas entendem. Penúltima dica para se tornar mais produtivo em casa. Não faça refeições no seu escritório. Isso é muito importante. Ao invés de pegar um prato e almoçar no escritório, mesmo que você more sozinho, vá lá, coloque a mesa, faça daquele almoço o seu intervalo. Não leve a comida para dentro do escritório, até porque é perigoso, né? Eu mesma já virei suco no meu computador. Para evitar esse tipo de coisa, saia da sua mesa, vá comer na mesa de casa, como se você tivesse saído do escritório e ido até um café fazer a sua refeição. Isso é saudável. É saudável tanto para a sua ocupação, para o seu trabalho, quanto para as pessoas que estão convivendo com você naquela casa. Sente com elas. Meu filho, às quatro horas a mãe vem aqui tomar um café contigo, tá? Tá. Olha que legal. É como se o seu filho fosse no seu escritório, no centro da cidade, tomar um café com você. Então, esse hábito é muito produtivo também. E por fim, a melhor de todas as dicas, mas essa eu tenho certeza que você já sabe. Gente, trabalhar em casa sem uma lista de tarefas, eu acho que trabalhar no escritório sem uma lista de tarefas também é bem complicado. A gente precisa acordar ou ir dormir e fazer uma lista do que vai acontecer no outro dia. Eu costumo fazer uma lista semanal. Então, essa semana eu tenho que fazer tal coisa. Claro que vai aparecendo mais coisas durante a semana que eu tenho que fazer. Mas algumas coisas já estão planejadas. Então, eu planejo várias coisas em cima desse planejamento semanal. Que nada mais é do que uma listinha. Eu tenho até aqueles planejadores semanais que tem todos os dias da semana que eu gosto bastante de usá-los, tá? Isso é útil, é muito útil. Porque a gente chega no final da semana e a gente viu quanta coisa a gente anotou ali e não fez. E aí a gente joga pra outra semana. E quando a gente faz, quando a gente chega no final da semana e viu Nossa, tudo isso eu fiz, isso dá uma sensação de alívio na pessoa, né? Uma sensação de dever cumprido, uma sensação de produtividade atingida. E isso, gente, é dopamínico. Sim, isso gera prazer no cérebro. Então, faça uma lista para cumprir essa lista, para que você sinta prazer ao olhar essa lista toda checadinha, toda ok. Valeu? Então, espero que essas dicas tenham sido úteis aí pra você que está com trabalho em casa, que começou agora. Se você não me conhece, sou Regina Itoígo e eu falo bastante sobre marketing digital. Hoje abri um parêntese na linha editorial pra falar pras pessoas que trabalham em casa, porque muita gente do marketing digital já está trabalhando em home office. Se caiu aqui de paraquedas, te inscreve no canal e fica comigo que segundas e quintas a gente fala sobre várias coisas do mundinho do marketing digital. Um beijo e até o próximo vídeo.